Bom dia a todos. Nós vamos começar mostrando agora sobre as medicações padronizadas. Os números padronizados pela Prefeitura, pelo Estado, Federal e os medicamentos excepcionais. No total, 239. No quadro abaixo, nós temos os insumos que não são padronizados e que foram dispensados, atendidos aos usuários. Usuários atendidos com medicamentos não padronizados, 354. E usuários através de mandato judicial, 43. Eu gostaria de parar um pouco nesse assunto, porque o mandato judicial hoje não tem como não ser discutido. 43 mandatos judiciais. Isso traz um impacto financeiro dentro da Secretaria de Saúde, além do impacto financeiro, um impacto administrativo tremendo. Porque a grande maioria, para não dizer a totalidade desses mandatos judiciais, são ordens judiciais para que o município cumpra aquilo que o Estado e a Federação deveriam cumprir. Então, aqui eu tenho mandatos judiciais de umas coisas bem simples, até coisas extremamente complexas, como um tratamento para cirurgia de câncer, um tratamento de uma medicação que só é produzida na Itália ou nos Estados Unidos. E esses mandatos judiciais nada mais são do que ordens para que o município cumpra aquilo que o Estado e a Federação não faz. E eu acredito que se houver uma educação nesse sentido, e aqui quero falar com a vereadora Flávia, que também é advogada, dentro da OAB, gostaria até de propor uma reunião com eles, para que a gente orientasse os advogados de Vinhedo a cuidar do interesse da população, mas que procurasse judicializar contra quem tem que ser judicializado. Que procure fazer a judicialização contra o Estado e contra a Federação, não contra o município, porque ela vai ter a solução do problema dela, seja de um jeito ou de outro. E pode entrar por Vinhedo mesmo. Mas quando ela entra contra o Vinhedo, eu tenho que gastar aqui, só nesse quadrimestre que nós vamos ver ali na frente, mais de R$ 150 mil de mandatos judiciais. Medicamento esse que eu tenho que desviar de programas, de projeções e programações de outros serviços, para atender essas 43 pessoas. Isso é mensal o nosso gasto. Então eu acredito que nós temos que fazer um trabalho de educação em saúde, nesse aspecto da judicialização da saúde, em questão de medicamento, em questão de próteses, em questão de cirurgia, em questão de tratamento quimioterápico, radioterápico, cirurgia de alta complexidade. Então aqui deixo esse apelo e gostaria muito que esse assunto fosse discutido de uma forma muito serena e com muita responsabilidade. Porque essa judicialização da medicina é insuportável. Eu tenho que colocar agora na minha programação anual, na LOA, mandato de judicial. E aí você faz uma projeção de R$ 200 mil e R$ 200 é só para o primeiro mês. Acho que a maioria desses mandatos, eles são preliminar, imagino. A maioria. Então é diferente se for para o Estado, se for para o município. 24, 48 horas, cúmplice, né? A gente pode agendar com o Henrique. Mas a gente poderia fazer um trabalho junto nisso. Então vamos lá, o Henrique Sarr Brown, que é o presidente hoje, inclusive amigo meu, falo com ele. Inclusive com os juízes e promotores, acho bom a gente conversar. Os promotores já assimilaram bem isso, nós temos conversado bastante com os promotores, já entenderam. E eles querem participar dessa discussão, mas nós temos que fazer uma força-tarefa, porque isso daqui resolve o problema do paciente. Eu acho que tem que resolver o problema do paciente, mas pode resolver o problema do paciente acionando a esfera correta. É, liminarmente, para ele não vai demorar mais tempo. A liminar, ela sai em 48 horas para qualquer instância. Exatamente. Aqui nós temos o quadro de total de atendimentos aos usuários nas nossas farmácias, né? O total de dispensação de insumos do primeiro e do segundo quadrimestre, os insumos e os números de usuários, né? Então, o total ali do primeiro quadrimestre, 4 mil, 4 milhões e no segundo, 5 milhões. E aqui também há aumento de usuários, né? De 71 mil para 84 mil. Então, aqui nós temos, assim, os dois quadros, né? Nós temos o quadro, esse aqui de cima, dos insumos, que é a quantidade de insumos farmacêuticos dispensados nas farmácias municipais em 2017. No primeiro quadrimestre, nós dispensamos 4 milhões, 173 mil, 354 unidades de medicamentos e insumos. E no segundo quadrimestre, 5 milhões, 573 mil, 201. Bom, nesse aspecto, o Vinhedo se destaca, e muito, do que tem acontecido hoje na região metropolitana de Campinas. Matéria dessa semana do Globo, 67% de falta de medicamentos na cidade de Campinas. 67% de falta. E hoje, Vinhedo não tem falta. Vinhedo tem faltas pontuais por problemas administrativos ou por problemas de distribuição ou matéria-prima. Mas nós temos hoje um estoque que nos garante uma tranquilidade e uma serenidade para trabalhar sem haver falta de medicamento para a população de Vinhedo. Então, se nós dispensamos no primeiro quadrimestre 4 milhões, no segundo quadrimestre 5 milhões, somando os dois, nós já dispensamos mais de 10 milhões de unidades para a população de Vinhedo em insumos e medicamentos. E além de garantir a cesta básica, nós ampliamos a atuação. Nós dispensamos 71.895 nas farmácias, no primeiro quadrimestre, e no segundo quadrimestre nós dispensamos 84 mil. Ou seja, nós aumentamos a oferta de medicamentos para a população. Pode passar ao próximo. Aqui são os serviços efetuados pela Central de Transportes. O número de viagens, 4.940, atendendo 10.009 usuários. Esses são todos os lugares que nós fazemos os exames. Deixa eu fazer uma lembrança. Olha, nós estamos falando Americana, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Itupéva, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Sorocaba, Sul Maré, Valinhos e Vinhedo. Então, a nossa central de transporte, ela não atende somente a população dentro da cidade de Vinhedo. Ela atende a população de Vinhedo em 15 municípios. Então, a população de Vinhedo tem sido atendida com a nossa central de transporte em mais de 15 municípios. Foram quase 5 mil viagens nesse quadrimestre. Nós transportamos mais de 10 mil pacientes. São os exames que vão para Jundiaí, Bragança Paulista, pacientes que vão fazer tratamento de câncer lá em Barretos. Então, isso mostra aqui que a nossa rede, ela oferece muito para o paciente de Vinhedo. Oferece muito. Isso aqui é chamado de transporte sanitário. E nós não temos recebido nada do Estado para fazer esse transporte sanitário. Mas nós entramos agora dentro de um programa do governo para receber verba para esse transporte sanitário também. Esse transporte é feito com as ambulâncias que a Prefeitura tem e os carros que a Prefeitura tem. Doutor, uma colocação. Observando o que o doutor e os diretores têm relatado, as cidades, seja aí na região da RMC, têm atravessado um momento difícil na saúde. E os números apresentados por Vinhedo não condizem com as cidades vizinhas. O que o doutor vem a falar sobre isso? Na verdade, vereador, Vinhedo sempre teve uma qualidade de saúde muito boa. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos essa oportunidade de redimensionar aquilo que a gente tinha. Verificar e ter um olhar diferente daquilo que a gente tinha e como que a gente poderia otimizar. Quando nós chegamos na Secretaria de Saúde, chegamos num momento delicado, dentro já dos decretos de austeridade do prefeito, muito da autoestima da equipe, a moral da tropa estava baixa naquele momento. E as notícias para aquele ano de 2017 não eram das melhores notícias em relação ao que era no passado. E nós aplicamos ali uma ideia de trabalhar mais, melhor e com menos. E não menos por economizar, mas menos para dar para a população aquilo que estava faltando naquele momento. Então, essa é a política que nós temos trabalhado todos os dias. E esses diretores que estão comigo aqui, eles assimilaram essa proposta. E eles conseguiram dividir isso com a equipe. É lógico que você não consegue agradar a todos. Não consegue agradar a todos. Mas, agradando a população de Vinhedo, que são 75 mil habitantes, e agradando a maior parte da equipe, isso já traz uma tranquilidade para a gente. A ideia é que a aplicação das medidas que foram tomadas dentro da Secretaria de Saúde, com os resultados que nós estamos colhendo agora, venha trazer um pouco de tranquilidade ao coração daqueles que estavam um pouco ansiosos com a consequência das mudanças. Porque a consequência da mudança está garantindo medicamento, a consequência da mudança está garantindo um hospital, as mudanças estão garantindo o salário do funcionário todos os meses, está garantindo os exames. Elas podem aparecer em algumas medidas, a princípio, ruins, mas elas não foram ruins. Porque, se você olhar os números, ninguém deixou de ficar assistido. Pelo contrário, nós aumentamos a assistência no município com uma otimização do recurso que a gente tinha. E, para 2018, isso vai melhorar cada vez mais. Então, é simplesmente uma questão de momento novo, oportunidade nova. Nós aproveitamos essa oportunidade para repensar a saúde de vinheta um pouquinho diferente. Foi só isso, mais nada. Esse gráfico mostra aqui a evolução do transporte. Então, quando a gente fala agora em transporte, vamos usar o termo técnico que chama transporte sanitário. O transporte sanitário é o transporte que você usa de paciente para fazer exame, tratamento, alguma coisa desse tipo assim. Então, com a mesma frota, otimizando o mesmo RH, nós conseguimos ampliar serviço e ampliar transporte. Esse é um quadro geral do número de funcionários da secretaria, que lhe compõe entre os profissionais que ficam na secretaria e nas unidades. Nós temos o total aqui embaixo. Em maio, nós tínhamos 660 funcionários na saúde. Em junho, 660. Em julho, 659. Em agosto, 663. Essa oscilação é pedido de demissão e recontratação, substituição de funcionários. Então, você percebe que nós estamos mantendo o mesmo RH dentro da saúde e conseguindo fazer mais. A distribuição dos funcionários de acordo com o local de trabalho, os números, não é? Acho que pode passar. Pode passar. Aqui tem um gráfico novo que eu inseri na apresentação, porque muito me pergunta quantos funcionários têm a saúde, quantos funcionários têm em cada unidade. Como nós estamos fazendo um trabalho agora muito focado nesse segundo semestre nas unidades básicas, Então, a minha equipe de chefia de unidade e a minha equipe de gerência dos serviços, nós estamos fazendo um trabalho muito grande com o SIM, identificando a nossa realidade física das unidades básicas e começa pelo nosso RH pessoal, mas também fazendo um reconhecimento da territorialização de cada unidade básica. Então, nós começamos com um processo de empoderamento das chefias de unidade, para que as chefias de unidade passem a não somente ser assistencial, como ser administrativa também. E para você começar a olhar cada unidade básica como uma unidade de custo administrativo, nós temos que conhecer o nosso RH. E agora aqui nós trouxemos para os vereadores como é feita a distribuição dos funcionários hoje. Em cada serviço. Entenda que muitos serviços estão em mesmo prédio. Então, eu fiz questão de deixar isso registrado para os vereadores, que, por exemplo, lá dentro do prédio da Secretaria de Saúde, nós temos a Departamento de Regulação, nós temos a Assistência, nós temos a Administração, nós temos a Vigilância. No Almoxerifado, hoje nós temos o Almoxerifado Centralizado, o Almoxerifado de Insumos e o Almoxerifado de Medicamentos. No Centro Médico, São Mateus, nós temos a Assistência Básica e a Assistência Especializada, nós temos o Panda, nós temos a Farmácia Central, nós temos o Centro Odontológico, nós temos a Fisioterapia. Na Fisioterapia da Capela, aquele prédio, nós temos a Fisioterapia e a UANC, é isso, que é a Unidade de Atendimento Multidisciplinar da Capela. Nós temos, que era aquele grupo de profissionais que atendia no antigo prédio do Ser Bela Vista. Então, disseram que o Ser Bela Vista, o serviço tinha fechado. Não, o serviço não fechou nunca. O serviço foi deslocado para esse prédio. Policlínica da Capela, nós temos a Atenção Básica, a Atenção Especializada e temos o Pronto Atendimento. Na UPA, nós temos o Serviço de Emergência, o Serviço de 192 e o Laboratório. E agora, nós estamos transferindo a Central de Transportes para o prédio do 192. Então, para que ninguém seja pego de surpresa, depois de uma conversa com toda a equipe e a otimização do espaço, nós estamos transferindo os funcionários que estavam lotados lá no prédio da Zonós, nós sempre dissemos que aquilo era uma fase de transição, e nós agora estamos alocando eles aonde nós queríamos antes, que era ali junto no prédio do 192. Nós estamos centralizando todo o Serviço de Transporte e Ambulância agora lá no 192. Então, o que você está vendo? O Serviço de Zonós e a Central de Transportes. Mas, no mês que vem, essa Central de Transportes já vai estar inserida dentro do prédio da UPA. Posso fazer duas perguntas? Pode. Eu sempre defendi na casa a questão do SESM, Serviço Especializado em Medicina do Trabalho, que envolve a Secretaria. Rapidamente, não deu muito tempo, mas acho que eu vi você até uma enfermeira do trabalho. Há uma, na programação da Secretaria, uma visão em relação ao SESM, para os próximos anos, uma mudança para que nós possamos ter um SESM realmente formado e concretizado para atendimento ao trabalhador municipal? Vereador, essa sua pergunta é fundamental. Porque existe uma confusão muito grande entre SESM e Secretaria de Saúde. O SESM não é um serviço da Secretaria de Saúde. Ele é um serviço da Secretaria de Administração. Apesar de ter um médico do trabalho, apesar de ter uma enfermeira do trabalho, ela não tem nada, nada a ver com a Secretaria de Saúde. E as pessoas pensam, tem um médico, tem uma enfermeira, então, teoricamente, é um serviço da Secretaria de Saúde. Ele não é da Secretaria de Saúde. Ele é um serviço vinculado à Secretaria de Administração. Então, eu acredito que essa resposta, quem pode fornecer para o vereador é o secretário da pasta, que é o Gustavo. É lógico que a Secretaria de Saúde dá apoios quando acionado, mas a psicóloga, o médico do trabalho, a enfermeira do trabalho, ela é de responsabilidade da Secretaria de Administração. Outra coisa. Se puder até voltar sobre o slide 10, o gráfico que mostra a evolução de atendimento de urgência e emergência, o senhor poderia novamente voltar a falar sobre esse assunto. Eu estava observando que você tem feito uma mudança pela sua fala em um trabalho de mudança cultural, investindo no básico. Se nós observarmos ali o gráfico de 2011, referente à Santa Casa, pode ser um parâmetro importante? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você pode repetir a pergunta? Se você entrar no... Você mostrou para a gente assim, esse gráfico. O redimensionamento que está sendo feito voltado para a Santa Casa, se você observar, o parâmetro já no gráfico, em 2011, a situação era diferente? Sim, é esse gráfico, não é? Sim, em 2011, nós tínhamos apenas como serviço de urgência e emergência no município a Santa Casa, com seu pronto-socorro, e o pé da capela ampliado para atendimento 24 horas, porque, no princípio, ele era somente 12 horas diurno. Nessa época, então, a rede de serviço de urgência e emergência era centralizada na Santa Casa. E nós tínhamos essa realidade. A partir do momento que nós descentralizamos a rede de urgência e emergência da Santa Casa e centralizamos ela na UPA, nós tivemos, então, a mudança desse atendimento. É óbvio que centralizar urgência e emergência no município é uma ação que nós estamos tomando para voltar à realidade que o município deve viver. É óbvio. É uma medida que faz parte desse projeto de você fechar a boca desse jacaré que está aberto aqui hoje. Para registrar, presidente da comissão, uma pergunta via Facebook de uma pessoa que está nos assistindo. Viola, eu queria só voltar a uma questão dos medicamentos. Sim. Do aumento do primeiro para o segundo quadrimestre. No começo do ano, vocês fizeram um vídeo mostrando aquele alto estoque de medicamentos que foi comprado. E eu estou percebendo pelos gráficos aqui que o aumento foi bem grande do primeiro para o quarto. Isso se atribui... Não sei se hoje aqueles medicamentos têm um estoque ainda até o fim do ano, como era para ter, ou se não, se já tem alguns que estão em fase de nova compra. E esse aumento é atribuído especificamente a essa questão do aumento de usuários? De aumento de usuários, mas também da oferta de medicamentos. Historicamente, dentro da Remume, guarda Remume, a Remume é a relação de medicamentos do nosso município. Ela tinha 205 medicamentos e nós remodelamos ela, ela não tem mais 205 medicamentos. Mas não é porque nós diminuímos a oferta. É que nós readequamos e redimensionamos a necessidade do município. Porque tinha muito medicamento que estava lá que não era retirado. E nós inserimos novos medicamentos. Então, a nossa Remume hoje, está no site da Prefeitura, ela tem 197? Não, nós refizemos agora. Ela que não foi publicada, porque nós estamos falando do segundo quadrimestre. Essa mudança vai acontecer para o terceiro quadrimestre. Mas a nossa nova Remume já não tem mais 205 medicamentos. É 197 ou 198 medicamentos. Mas não é que nós diminuímos a oferta. é que nós melhoramos os que estavam lá. Porque tinha medicamento que estava lá e que já não era retirado há seis meses, um ano. Ou quando era retirado, era retirado para um paciente. Em compensação, medicamentos que estavam sendo solicitados pelo social com mais frequência, nós retiramos do social e colocamos na nossa Remume. Então, nós fizemos uma readequação. Isso já deve ter sido publicado. Esse redimensionamento, o Flávio lembrou muito bem, nós comparamos com quatro cidades. Campinas, Jundiaí, Valinhos, Louveira e Louveira. Então, nós baseamos a nossa nova Remume nesses quatro Remumes, padronizações dessas quatro cidades. Então, muito do que se tem aí de aumento é disso. Segundo, todo mundo sabe que nós passamos um primeiro quadrimestre com uma falta de medicamentos por problemas administrativos, de fornecedores, que foi resolvido nos três primeiros meses. Então, muitos medicamentos começaram a chegar para a gente no segundo quadrimestre. E isso somado a uma nova política que nós implantamos desde fevereiro da centralização do almoxerifado central lá junto com os insumos e agora da distribuição automatizada para as unidades básicas de saúde dos medicamentos. Hoje, nós trabalhamos com o sistema de mínimo, ideal e máximo. Então, toda vez que uma unidade básica tem um número mínimo de medicamento, automaticamente aponta para a nossa central, da nossa almoxerifada central e o nosso almoxerifado central repõe o medicamento naquela unidade. Então, a oferta aumentou também. Ah, tá. Só voltar uma coisa assim que eu falei. Historicamente, nós temos em média da remume por N motivos. Fornecedor, insumo, compra, pá, 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 pá. Dos 205, nós temos sempre uma média de falta de 10% disso. 20, 21, 22, mensalmente. Isso é padrão. Mas nós chegamos lá em junho a ter uma, uma, um estoque de 97% dos medicamentos da remume. Esse é um fato histórico que nunca tinha sido registrado na cidade de Vinhedo. Foi pontual, foi uma excelência de oferta de medicamento. Mas a média histórica é faltar em torno de 20 medicamentos por mês por problemas de compra, por problemas de entrega, por problemas de distribuição. O cara vai lá e participa do pregão. Eu tenho a tiroxina para entregar. E ele vai lá e entrega um mês, dois meses, três meses. Num quarto mês ele não entrega. Aí ele vai entregar no quinto. Então aquele mês faltou aquele medicamento por conta disso. Não porque nós não compramos, mas porque ele não entregou. Aí você vai perguntar, mas por que ele não entregou? Aí ele vai falar, porque ele não entregou porque a fábrica não produziu. Mas por que a fábrica não produziu? Porque a matéria-prima não chegou para ela. Então você tem uma cascata de eventos que vão acontecendo. Nós tivemos aí uns 15, 20 dias de falta de insulina. Algumas insulinas, não todas as insulinas. Que o pregão já foi feito, a documentação já chegou, o contrato já está assinado e já começou a chegar a insulina de novo nas farmácias municipais. Mas foi por um problema logístico. Não foi por um problema que não tinha dinheiro, que a prefeitura não comprou, não foi nada disso. Mas entra de vez em quando nesses problemas que acontecem em todas as secretarias. Acontecem em todas as secretarias. Nessa questão, o consórcio, ele está vislumbrando também a parte de medicamento? Porque eu estive na reunião, mas nós falamos muito sobre médicos e cirurgias. O consórcio, um dos objetivos do consórcio é esse. Você fazer uma compra grande de medicamentos, por isso nós estamos trabalhando em unificar as remumes das cidades, para que quando a gente vai comprar, por exemplo, o omeprazol. Nós compramos o omeprazol, o pregão do omeprazol estava pronto, mas a empresa não entregava porque o problema era na matéria-prima. Então, assim, você oferece lá 200 medicamentos. Você tem 200, mas faltou o tal do omeprazol. Então, parece que a falta do omeprazol é tudo, e na verdade era o omeprazol. Tudo bem, para aquele paciente que precisou do omeprazol, ele está sentindo falta daquilo, mas não é o omeprazol que faz, a falta do omeprazol que faz referência a todos os outros medicamentos que a Prefeitura oferece. Tem um gráfico que a Isabelle passou ali, da nossa remume. Temos 205, depois o Estado tem mais 66, e depois nós ofertamos mais 239 medicamentos diferentes. Então, se você parar para pensar, hoje o município oferece para a população de Vinhedo, aqui, se você parar para pensar hoje, o município oferece para a cidade de Vinhedo, não são só os 200 medicamentos, 205, oferece os 205, mais os 61, que às vezes existe coincidência desses medicamentos, porque o Estado não oferece a quantidade adequada, então a gente complementa com aquilo que o Estado não oferece, mais 33 da Federação, que são os medicamentos de alto custo, e além desses, a gente oferece ainda mais 239 medicamentos diferentes, que são aqueles medicamentos que são sociais, medicamentos que não estão na remume, é 354, é 239 do alto custo, e 354, então se você somar tudo isso, nós estamos oferecendo para a população de Vinhedo hoje um menu de mais de 700 medicamentos diferentes, a obrigação nossa era oferecer 205, e por que a gente oferece 700 diferentes? Por conta que o governo federal, o governo estadual não oferece aquilo que deveria oferecer, ou entra com mandato judicial, 43 com mandato judicial, um exemplo disso, dentro desses mandatos sociais tem muita medicação ali, então o consórcio ele visa isso, resolver esse tipo de situação. Viola, a distribuição dos profissionais aqui, você está catalogando muito bem área por área, em várias reuniões você falou que a UPA você tinha 182 servidores, colaboradores, várias reuniões, você está apresentando um quadro hoje aqui de 148, o que mudou, o que é real, o que você falou em reuniões ou o que está aqui no papel? Só uma minutinha aqui, vereador. novinho, o que é real, o que é real, o que é real? o que é real, o que é real? É, somando, vereador, todos os profissionais que trabalham hoje lá na UPA, você tem os 145 da UPA, você tem os do 192 e mais o do laboratório, dá um total de 178 funcionários hoje, na UPA hoje, no prédio da UPA hoje, no prédio da UPA, foi o que eu disse, em torno mais ou menos de 182, então aqui 178 para 182 está dando uma diferença de quatro funcionários, que é aquela volatilidade que acontece durante o mês que eu falei. Tá, mas assim, como você computa aqui laboratório, então não está computado laboratório aqui, você tem laboratório aqui, um mais um, então está faltando na tabela aqui. Na tabela aqui, pelo que eu estou vendo, sim, que colocou UPA, 178 não, aqui 178 UPA. Aqui, vereador. Ó, UPA. Ah, bom, eu tenho uma coisa aqui, aí você tem outra aí, aí fica difícil fazer comparação. Mas aonde? Qual que nós estamos falando? Distribuição do personagem de acordo com o local de trabalho. Tá bom, eu somo UPA da X. Aí laboratório. Ah, tá. Não, você está com a tabela, né? É o que você me deu. Ó, você está com essa tabela. Deixa eu pôr o óculos que eu enxergo. Você está com essa tabela. Você está com essa tabela? É a que eu tenho. Isso, é a que eu tenho também. É que aqui, ó, você tem a UPA, aí depois você tem o 192 aqui, depois você tem o laboratório aqui, ó. Então no prédio da UPA você tem que somar os funcionários do laboratório. Mais um, mais dois. Não, não, não. Laboratório um, mais um, mais seis. Ah, tá lá, tá. São oito. É, 192, 12, mais cinco, mais seis. Eu estou sem o óculos aqui. Tá. Quando você soma tudo e dá os 178 funcionários. Tá. Lá no prédio da UPA, tá? E mais aqui embaixo. É, é, é. Cadê a Litucera? Não, mais a terceirização da limpeza. São quatro funcionários da Litucera e dá os 182. Pronto. São quatro funcionários da Litucera e dá os 182. É? Dois de manhã e dois à noite. Com os quatro da Litucera, que não coloquei aqui, são os 182. Tudo bem? Ok. Mais uma colocação. No portal da prefeitura, hoje nós observamos que você implantou um, chamaram de um portal da saúde. Você poderia falar a respeito? Eu achei interessante que a gente tem cobrado essa transparência. O vereador está falando dos dados que a gente vem apresentando de medicamentos ou a novidade que nós... Então, a novidade é deixar para o final. Pode ser? Então, tá bom. Eu quero apresentar ao vivo para vocês essa novidade aqui, tá bom? Que é o portal da saúde em tempo real agora. Você está passando a relação de hora esse? Você vai chegar agora? Vou chegar agora. Bom, e aí, posso falar sobre isso? Esse daqui, então, é um estudo técnico que nós fizemos desde quando nós entramos na Secretaria de Saúde, porque nós sempre encontramos a fala de que tinha muita hora extra na área da saúde. E, realmente, a hora extra na área da saúde era de profissionais que trabalhavam lá. O que nós fizemos agora foi uma readequação e redistribuição dos funcionários para que essas horas extras não acontecessem. Então, assim, hora extra sempre vai existir. Agora, nós estamos aqui pontuando onde nós vamos aplicar o dinheiro da hora extra. Então, esse daqui é um estudo do ano de 2016 e aqui é um estudo do ano de 2017 mês a mês. Então, nós tínhamos uma média de gasto de hora extra na saúde em 2016, em torno mais ou menos de 280 mil reais no ano de 2016. Tivemos pico de 320 mil reais e, depois do decreto de austeridade do prefeito lá em outubro, tem uma queda grande nas horas extras aqui, por conta que muitos funcionários da saúde exerciam funções e o pagamento deles pelo tempo a mais prestado para esse serviço era pago em hora extra. Então, aqui você tem um corte na série histórica de Vinhedo. Outubro, decreto de austeridade do prefeito. Então, você tem uma diminuição das horas extras. Depois, a rede foi se adequando às necessidades e entramos em 2017 com um custo de hora extra em torno mais ou menos de 190, quase 200 mil reais. Esse pico de hora extra que nós tivemos aqui em maio e junho foi por conta da campanha da febre amarela, onde durante o mês inteiro nós mantivemos as unidades básicas de saúde abertas até 7 horas da noite, fizemos campanhas de final de semana. Então, aqui nós tivemos um pico de hora extra de novo. E nós temos trabalhado hoje as horas extras nesse sentido, de somente usá-las em situações pontuais. Aquela hora extra de uso contínuo, aquilo não existe mais na Secretaria de Saúde. Salvo em algumas situações muito pontuais que a gente não conseguiu corrigir ainda por falta de reestruturar. Assim que a gente reestruturar, a gente vai corrigir essas situações também. Mas hoje não tem ferramenta para isso. Mas eu fiz questão de colocar esse gráfico aqui porque nós conseguimos manter o atendimento, conseguimos manter o transporte, conseguimos manter os serviços e conseguimos reduzir custo. Olha, se nós conseguimos reduzir as horas extras hoje, sem a mudança do sistema de urgência e emergência da UPA e do PA, porque nós estamos falando só do primeiro quadrimestre. Se nós já conseguimos diminuir essas horas extras em mais de R$ 100 mil por mês, que ao ano são R$ 1.200.000, vocês vão ver o que vai acontecer com o mês de outubro, novembro e dezembro em relação à hora extra. Porque eu fiz questão de colocar o mês de setembro aqui. O mês de setembro foi uma preparação da UPA e do PA para a implantação do novo sistema. Aqui nós começamos a trabalhar com equipe reduzida. Nós trabalhamos com equipe reduzida sem perder qualidade de atendimento. De um mês para o outro, nós diminuímos aqui mais ou menos na equipe mínima. Então, o gráfico eu deveria apresentar para vocês somente até agosto. Mas eu trouxe a tendência de setembro, que é o primeiro mês do terceiro quadrimestre. Esse daqui é as horas extras do mês de setembro, sem outubro, com o redimensionamento e o reaproveitamento dos profissionais na mudança do funcionamento do número de profissionais na UPA e no PA. Então, eu acredito que em outubro para novembro, as horas extras 100%, nós vamos praticamente zerar. Praticamente zerar. E nesse gráfico aqui de hora extra, hoje do mês de setembro, hora extra do mês de setembro a 100% era mais ou menos R$ 100 mil. Então, eu vou passar um próximo gráfico aqui, que está aqui. São os gastos de hora extra em valores reais. Então, se você vir para setembro de 2016, nós gastamos R$ 282 mil em hora extra. Em setembro de 2017, R$ 163 mil. Uma redução de R$ 120 mil em hora extra de um ano para o outro. Então, isso é um exemplo. Agora, a queda abrupta mesmo vai ser outubro. outubro e novembro nós vamos ver uma queda abrupta. E esse dinheiro fica onde? Fica na própria pasta da saúde. A dotação orçamentária é nossa. E o que nós fizemos com esse dinheiro? Nós redistribuímos esse dinheiro dentro da nossa necessidade. Por exemplo, nós tínhamos um orçamento previsto para alta complexidade de internação hospitalar de R$ 16 milhões para o ano todo para Santa Casa. E R$ 16 milhões nós gastamos só nos primeiros oito meses. De onde que está vindo os recursos complementares? desse redimensionamento do serviço e da distribuição desse recurso. Junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho ali e você, então, tem aqui a dotação orçamentária suficiente para você conseguir bancar o que nós estamos bancando hoje da Santa Casa. Esses valores, é só o valor seco ou tem já encargos? Não, seco. Não, sem os encargos. Sem os encargos. Aí você tem que colocar todos os encargos em cima dessas horas extras. Então, assim, nós estamos falando de uma redução de R$ 120 mil, mas na verdade não é R$ 120 mil. é muito mais do que R$ 120 mil, porque isso vai compor o salário do funcionário, o fundo de garantia é calculado em cima dessas horas extras. Mais 32% em cima do que está aí. É mais 32%, exatamente. R$ 120 mil, na verdade. Agora, você está fazendo com 2016 até que estava razoável. Agora, pega 2015. É, eu não fiz esse levantamento. É só você pegar, você vai cair de costa. É, eu não fiz esse levantamento. Para ser sério, eu não fiz esse levantamento. Chegou-se a gastar R$ 800 mil no mês. R$ 600 mil no mês. E aí houve o quê? O milagre para se cair, otimizando, você ter o mesmo número. Então, assim, o que houve, desculpa, desperdício de dinheiro e bastante. Por isso que falta recurso. Eu entendo a fala do vereador e quero ficar muito focado no momento que a gente vive hoje e na situação de hoje. Com a situação que eu tenho hoje, nós conseguimos fazer isso. Não fica difícil para mim falar do passado. Eu quero falar de hoje. Eu entendo a fala do vereador, mas eu tenho que ficar focado nisso daqui. Aí o vereador administra as informações como vocês querem. Mas hoje, a minha realidade, dentro da rede que eu tenho, da equipe que eu tenho, me proporciona fazer esse tipo de situação aqui. Lá no passado era outra realidade, era outra circunstância. Eu não sei o que levou a ter esses números que foram citados. Bom, e esse gráfico aqui é um gráfico muito importante. Mas muito importante mesmo. Porque nós vamos entender um pouco do como funciona o sistema de urgência e emergência até outubro. Se você somar plantão diurno e plantão noturno, adulto e pediátrico, pega aí o mês de setembro, rapidamente, 295 mais 188. Quanto dá? Então, foram realizados no sistema de urgência e emergência, PA e UPA, 24 horas, 483 plantões médicos. Entre UPA e PA, 24 horas. Ah, vocês não têm esse? Foi colocado ontem. Depois eu distribuo para vocês isso daí. Porque já está aqui na casa essa apresentação. Depois vocês peguem isso. Então, se você pegar a média diurno e noturno, são mais plantões diurno, porque tem mais médicos diurno e plantões noturnos tem menos. Isso é normal. Mas o que chama atenção é que nossa rede de urgência e emergência realizou 483 plantões. Se eu tenho 90 médicos, e cada um deles foi concursado para fazer 4 plantões no mês, então, se eu pegar 90 vezes 4, daria 360 plantões. Então, eu tenho médico suficiente para dar 360 plantões para ser o suficiente para o meu sistema de urgência e emergência. Eu realizei 483, ou significa, eu realizei 100 plantões a mais. 100 plantões a mais. Por que eu realizei 100 plantões a mais? Porque a forma como a UPA e a forma como o PA estava organizado, necessitava fazer a cobertura das escalas. Fazer cobertura das escalas, não necessariamente era o que o serviço precisava. E isso eu chamo de redimensionamento de rede. Eu consigo fazer o mesmo serviço, de urgência e emergência, com 380 plantões. Então, me perguntam, o redimensionamento vai impactar em quê? O redimensionamento vai impactar nisso. Se o médico que eu tenho fizer os 4 plantões do concurso dele, eu vou ter 380 plantões. 380 plantões eu consigo cobrir a escala da UPA e do PA 24 horas por dia no novo redimensionamento. Se eu conseguir economizar 100 plantões por mês, eu preciso fazer a conta matemática ou não? 3 mil reais vezes 100 plantões, vezes 12 meses, nós chegamos na economia dos quase 8 milhões de reais. Isso só em plantões médicos. Fora toda a equipe que está por trás de cada médico que você põe para atender. Enfermeiro, recepcionista, técnico, higiene, laboratório. Então, isso é só uma demonstração do como nós pensamos o redimensionamento da urgência e emergência. E aí, ontem nós passamos na comissão que o promotor constituiu, um dado muito interessante que também não está aqui, mas eu posso passar isso para vocês. Que no mesmo período de 2016 para o mesmo período de 2017, naqueles 15 dias, mais ou menos, de 2016, com a estrutura de entre PA e UPA, nós atendemos 9.647 consultas. No novo modelo, PA, UPA e Santa Casa, nós atendemos no mesmo período, dos 15 dias, 10.214 consultas. O que significa isso? Que com um custo menor, com um serviço novo, nós atendemos, além da demanda, mais 600 consultas. Se eu extrapolar isso para 30 dias, nós estamos falando, em média, uma oferta de mil consultas a mais no mês. Multiplicado isso por 12 meses, são 12 mil consultas a mais para a rede de urgência e emergência, inserindo a Santa Casa num custo menor, nesse novo modelo de urgência e emergência que o município tem. Então, é impossível você falar em redução de atendimento, é impossível você falar em desassistência, é impossível você falar em fechamento de serviço. Os números mostram que, apesar de toda a crítica, eu recebo todas elas construtivas, mas, apesar de toda a crítica, os números preliminares, de apenas 15, 20 dias, mostram uma mudança drástica no sistema de urgência e emergência, no intuito de você reduzir custo, aplicar esses recursos na saúde mesmo, com um modelo adequado para a cidade de Vinhedo. É isso que a gente chama hoje de redimensionamento do serviço de urgência e emergência. Eu quero trazer aqui o próximo gráfico, talvez outubro ainda não tenha redução total dos plantões, porque eu tive que respeitar acordos que haviam sido feitos entre os médicos de troca de plantões, férias, feriados, mas eu quero trazer aqui para vocês, provavelmente em novembro ou dezembro, essa tabela aqui, somente com os 380 plantões. Somente com os 380 plantões. 380 é o máximo de plantão que poderia estar fazendo hoje. É, pelo número de médicos. Pelo que você tem de médicos, você teria que atender 380 plantões pelo número. Porque cada um foi concursado para fazer um plantão por semana, 12 horas semanais. Então, 90 vezes 4, estou falando no mês. Então, era 380, 4 vezes 9, 36. 360. Você estava fazendo 483, se é 360, 120 a mês. Você estava fazendo 483, é isso? Estava na média? É, 483. Na média, 480 plantões. Por quê? Não é que eles não estavam indo trabalhar. Eles estavam indo trabalhar. Mas a pergunta é, precisava estar indo trabalhar daquele jeito? Porque aí um médico não estava fazendo só 4. Ele estava fazendo 5, ele estava fazendo 6, ele estava fazendo 7. Tem médico que fazia 10. Eu tinha médico que estava fazendo 2. Teve médico que ganhou 50 mil no mês, 40. Mas aí você faz, o ganho dele é proporcionalmente direto ao número de plantões que ele fazia. Agora, fazia por quê? Porque fazia que o jeito era daquele. Nós estamos aplicando um jeito novo. Nós vamos prestar o mesmo serviço com um jeito novo. Só isso. É muito simples a conta. O que você fazia, esse número excessivo, acima do que seria permitido porque ele foi contratado, você gasta 3 mil na prefeitura e na Santa Casa você vai gastar 1.400. Essa é a matemática. Então, sim, um plantão me paga 2 na Santa Casa. Só que eu não preciso ter 2 na Santa Casa para fazer aquilo que um fazia. Agora, você imagina só que eu vou economizar 120 plantões a 3 mil reais e criei na Santa Casa 60 plantões a 1.400 reais. Porque eu coloquei um clínico e coloquei mais um pediatra a 1.400. Se eu economizar o 120 a 3 mil, a matemática agora começa a ser entendida para todo mundo. Onde foi os estudos que chegaram. Talvez ter comunicado isso de uma forma diferente aos vereadores poderia ter minimizado toda essa discussão. Eu concordo com isso. Sem dúvida. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Mas não houve nenhuma aventura aqui. Garanto para vocês que não houve nenhuma aventura aqui. Não houve. E nós estamos dando para Santa Casa um fôlego. Houve um susto na população. E com razão. Então, assim, eu tenho que fazer a minha meia-culpa aqui. Eu tenho que fazer. É que você fica tão inserido no núcleo do furacão que para você está tudo tão claro que você acha que para as outras pessoas em volta de você está tudo claro também. Então, eu tenho que fazer a minha meia-culpa aqui. Faço meia-culpa tranquilamente. Isso é uma coisa que tenho aqui que eu faço com facilidade a reconhecer e pedir desculpa. E vamos que vamos para frente e nós não podemos parar. Viola só não muda de ideias que não as tem. Olha, aí vamos falar um pouco sobre novidades? Olha para esse quadro. Esse quadro aqui é o reflexo de um poder de resiliência que a Prefeitura de Vinhado tem em frente à crise. Quem lembra da história dessa ambulância? Essa ambulância é uma UTI móvel que foi comprada com recursos públicos, que hoje, se você for investir nela, é em torno de mais ou menos 200 mil reais. Vinhado passou por um momento muito delicado, na época de 2015, com o fechamento da Santa Casa, o Galileu. E houve muito descontentamento com remodelação de estrutura e, por maldade de alguém que a gente não sabe até hoje, jogaram areia no motor dessa ambulância e jogaram açúcar dentro do tanque dessa ambulância. E essa ambulância ficou parada dois anos e meio no pátio do CERM, porque nós não tínhamos recurso para consertar esse carro naquela época. Eu, quando assumi como secretário, o Rubens era secretário do CERM naquela época, nós fomos fazer uma visita no pátio do CERM. E, quando eu vi esse carro parado lá, eu falei assim, não é possível a gente, alugando a ambulância e tendo um carro parado desse daqui. Então, eu chamei para mim a responsabilidade de dar um jeito nessa situação. E, naquela época, nós não tínhamos dotação orçamentária para consertar esse carro aqui, porque tinha que fazer um motor novo. E só o motor novo ficava em 26 mil reais. Então, conversando com um grupo de empresários da cidade, conversando com os médicos do corpo clínico e com os funcionários da Santa Casa, nós, então, fizemos uma força-tarefa. Vamos juntar força e vamos colocar essa ambulância para funcionar. E hoje, de manhã, foi entregue essa ambulância para o município de Vinhedo de novo, uma UTI móvel. Fizemos uma entrega oficial, o doutor Omar representando a instituição, ele entregou oficialmente para o prefeito essa ambulância, e essa ambulância já está rodando, servindo ao município de Vinhedo. Então, eu acho que isso daqui é o reflexo de uma mudança de pensamento, de uma mudança de postura, que nós estamos aplicando na Secretaria de Saúde. Uma mudança de postura que foi solicitada pelo prefeito Jaime, para todos os secretários, dentro de todas as pastas. Está aqui. Foi aplicado mais de 30 mil reais, porque quando você vai mexer no motor, você vê que não é motor. É o motor, depois é a transmissão, depois é a bateria, depois é a parte elétrica. E aquilo que começou com o motor, virou um investimento só em peças, em torno de 30 mil reais. E eu quero fazer aqui, Jus, a essa equipe de mecânicos da Gas e Toys, que doou toda a mão de obra. Não cobrou um centavo para fazer essa mão de obra. Que a gente sabe que se fosse fazer um motor e tudo, extrapolando aí uns 10 mil reais de doação de mão de obra aqui, para colocar essa ambulância aqui para funcionar. Hoje, então, ela acaba sendo inserida na nossa 192, e o nosso 192 hoje passa a ter seis ambulâncias funcionando na cidade de Vinhedo. Pelo Ministério da Saúde, nós precisaríamos ter uma ambulância a cada UTI móvel, a cada 400 mil habitantes. E Vinhedo precisaria ter uma ambulância só, porque pelo Ministério da Saúde, fala que a cada 100 mil habitantes, o município tem que ter uma ambulância. Então, Vinhedo hoje tem uma UTI móvel funcionando. Tem um outro carro preparado para a UTI móvel também, e nós temos mais quatro ambulâncias. Fora a ambulância 193 do resgate. Então, se você for pensar hoje, nós temos sete carros dentro do serviço de urgência e emergência do município, para trazer a tranquilidade que a gente precisa. É muita tranquilidade. Eu acho exagerado. Pode ter certeza que eu estou olhando isso com outros olhos. Eu estou esperando esse primeiro momento de transição da UPA e do PA funcionar corretamente, não ter nenhum problema, para depois eu vou repensar se efetivamente nós precisamos de tudo isso no município. Porque para cada carro desse, eu tenho um motorista e tenho uma técnica de enfermagem, funcionando 24 horas por dia. A pergunta aí é lá na frente. Eu não vou responder essa pergunta agora, mas eu já vou dar a minha opinião. Nós não precisamos de tudo isso. Agora, eu só vou tomar alguma atitude de adaptar e redimensionar isso depois que eu tiver número na mão. Inclusive, porque muitos dos carros que a gente tem hoje é alugado. Se eu puder tirar um carro alugado, uma ambulância hoje me custa 10 mil reais por mês. Se eu conseguir tirar uma ambulância, eu economizo no ano 120 mil reais. Só no aluguel. Então, nós temos que pensar isso. Mas aqui eu queria dividir com vocês hoje essa informação que, para a gente, mostra um poder de resiliência que a Prefeitura tem, muito grande, e que a população de Vinhedo tem. Essa é uma matéria que deveria ser muito divulgada nas redes sociais. Porque isso aqui é um grupo de pessoas que nem querem aparecer. Eu pedi para o doutor Omar. As pessoas não querem aparecer. Não querem saber. Não querem dar nome. Eles só querem colocar a ambulância para funcionar. E ela já funciona hoje. Pode passar o próximo. Vamos passar agora para o relatório financeiro. Porque muito daquilo que a gente falou na prestação assistencial, nós já falamos aqui também. Então, a Bely vai passar um pouco mais rápido no relatório financeiro. Eu queria propor da gente já passar para o quadro... Eu não sei nem se é para o geral, ou se você quer pegar aquele, sabe, que a gente está fazendo o comparativo. Quer ver? Que slide é esse, Bely? Esse aqui são dos encargos pessoais, os funcionários. Eu acho que seria melhor, não é? Então, vai lá. Vamos passar rapidinho? Quer ver? Vamos lá. Quer ver? Vamos lá. Rapidamente. O relatório financeiro, a metodologia usada para apresentar para vocês, é a metodologia da criação de banco de dados com todos os registros de operações liquidadas, agrupamento do tipo de despesa em 60 variáveis, mantidas características da apresentação do ano 2016, valores totalizados idênticos ao da prestação de contas com o CIOPS, que é um sistema de informações, relatório emitido com base no regime de caixa e o comparativo de valores realizados versus orçamento baseado na verba da CESA, no momento da geração do banco de dados, ou seja, considerando suplementos, anulações e condicionamentos. Acho que o anterior. Isso. Esse aqui é o resumo dos encargos de fora de pagamento do pessoal da Secretaria. Então, a gente teve aí no segundo quadrimestre o valor de R$ 21.352.937,13. Aqui está englobado transporte, alimentação, rescisão e folha de pagamento. Então, no primeiro quadrimestre nós tivemos uma despesa de folha de R$ 20.354.000,00, no segundo quadrimestre R$ 21.352.000,00. Isso, esses são os serviços de saúde que vão englobar medicação distribuída, medicamentos, fraldas, insumos, despesas com laboratórios, exames de terceiros, exames de alta e média complexidade, serviços materiais de ontologia, lavanderia e esterilização, oxigenoterapia, oftalmologia, alimentação do CAPS, comodato de equipamentos, pedágio e serviço de verificação de óbitos. Então, nós tivemos no primeiro quadrimestre um gasto de R$ 3.020.278,52, e no segundo quadrimestre R$ 4.527.130,61. Pois acho que serviços hospitalares, né? Isso, subvenções. É serviços hospitalares, né? É. Isso, aí a gente tem dos serviços hospitalares, Galileu, o Hospital Psiquiátrico de Itupéva e o Seara, a Santa Casa e as comunidades terapêuticas. No primeiro quadrimestre, o Galileu, R$ 1.333.000,00, no segundo R$ 4.060.000,00. Psiquiátrico de Itupéva e Seara, R$ 98.000,00 no primeiro, R$ 54.000,00 no segundo. A Santa Casa, R$ 7.737,00 no primeiro, R$ 7.972,00 no segundo. As comunidades terapêuticas, R$ 14.598,00 no primeiro, R$ 32.208,00 no segundo. Quer falar das subvenções, né? É, que são as entidades. No primeiro quadrimestre, foi R$ 577.723,00, no segundo quadrimestre, R$ 462.233,00, no segundo quadrimestre, R$ 462.233,00, no segundo quadrimestre. Então, essas subvenções aqui, elas fazem referência à parceria que a Secretaria de Saúde tem com essas entidades. Nesse aspecto, entrou já em abril, não, entrou em setembro, né? A parceria nova, o contrato novo, o SAVE. É, até agosto. É, até agosto. Mas eu quero já adiantar para vocês, aqui a parceria com o SAVE, ela aumentou. Por que que ela aumentou? Porque nós tínhamos um problema crônico, identificado por nós, que era do tratamento de pacientes autistas. O autista, ele é considerado, ele é separado em autista leve e moderado e grave. O SAVE tinha uma estrutura para tratamento de autistas moderado e grave, mas nós estávamos com um aumento de incidência dos autistas leves. Desculpa, o LARCAB. Nossa, o LARCAB. O que que aconteceu? Nós precisávamos dar uma atenção especial para estes autistas leves, que não se encaixavam dentro do protocolo para autista moderado e grave. Porque se você insere uma criança com autista leve no meio de crianças com autista moderado e grave, você prejudica essa criança que tem um autista leve. Você faz com que ela suba o autista moderado para grave. Começa a igualar. Então, você não poderia inseri-los na mesma estrutura que tinha antes. Então, nós fizemos uma ampliação da nossa parceria e agora nós estamos dando atendimento para os pacientes autistas leves. Para vocês terem uma ideia, nós temos no município em torno de mais ou menos 15 crianças autistas leves, que estavam sendo tratadas de uma forma parcial na nossa rede, através da FUNO, da Psicologia e da Terapia, e que agora estão tendo um tratamento técnico adequado nessa nova parceria com o SAVE. Então, foi o SAVE que se preparou para receber esse tipo de paciente para a gente. Isso aumentou o nosso custo em R$ 4.500 por mês para o atendimento dessas crianças. Um investimento fantástico. Isso foi uma ampliação de serviço nesse aspecto. Pode ir no final. Aqui nós temos o quadro geral das despesas e manutenção da CESA, o contrato de limpeza, despesas com informática, combustível, despesas com locação de veículos, locação de imóveis, telefonia, correios, despesas, despesas com material de limpeza e copa, locação de impressoras e copiadoras, material de escritório, pronto pagamento, energia, gases medicinais, água e esgoto, multa de trânsito e com manutenção. Então, no primeiro quadrimestre, a gente teve R$ 1.934.772,38 e, no segundo quadrimestre, R$ 1.704.895,17. Aí nós tivemos o repasse do fundo a fundo, as assistências farmacêuticas, mês a mês, a média e alta complexidade, o piso de assistência básica, investimento, qualificação de gestão do SUS e vigilância em saúde. Então, até agora, até o segundo quadrimestre, nós tivemos o valor de R$ 6.814.275,31. Pode finalizar isso daqui, depois eu vou fazer uma fala sobre isso. Esse aqui é o Demonstrativo Financeiro da Saúde, então, o valor total das despesas, de janeiro a agosto, R$ 71.916.383,21. O valor do repasse do SUS, de janeiro a agosto, R$ 6.811.275,31. E a contrapartida do município, R$ 65.105,107,90. Não precisa falar nada, né? Preciso falar alguma coisa ou não? O município arca com 90%, 90% do custo da saúde hoje. 90%. Só isso. Não vou falar mais nada. Pode passar o próximo. O próximo é um resumo das despesas realizadas em 2017. Então, a gente tem do primeiro quadrimestre e do segundo. O do segundo, em serviços de saúde, a gente teve um total de R$ 4.577.130,65. Manutenção da CESA, R$ 2.065.601,57. Recursos humanos, R$ 21.352.937,13. Subvenções e assistências hospitalares, R$ 8.981.949,64. E materiais permanentes. Então, o total foi R$ 36.977.619,27. Entre janeiro e agosto, foram R$ 71.916.382,71. Sendo R$ 66.917. Só falando em relação às nossas despesas orçamentárias, nós estamos exercendo hoje um orçamento que nós votamos em dezembro de 2016. Foi a LOA de 2016. Do orçamento votado e aprovado, nós aqui, em relação ao serviço de saúde, já utilizamos 48,27% em serviço de saúde. Manutenção da CESA, R$ 56.70. Então, imagina que em oito meses, nós utilizamos 56%. Então, nós utilizamos 56% em dois terços do ano. Nós utilizamos em serviços de saúde, em dois terços do ano, 48%. Se fosse proporcional, aqui nós estaríamos chegando já a 63%, 73%, mais ou menos. Recursos humanos, 63%, porque isso daqui é despesa fixa. Então, você espera no segundo quadrimestre gastar 63%. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Que em seis meses, em oito meses, nós gastamos em serviço de saúde 48%. Em manutenção da CESA, 56%. Em RH, 63%. Então, aquela história que nós estamos economizando em funcionário, não existe isso. Nós estamos só redimensionando. O custo com funcionário continua o mesmo. Mas, em subvenção e intenção hospitalar, olha o que aconteceu. Nós já gastamos, dentro daquela previsão orçamentária, 100%. Lógico, a gente sabia. A Santa Casa cresceu. Um dia, como vereador, eu falei nessa tribuna. Quando você tiver um hospital funcionando plenamente, o custo da saúde vai subir. Então, nós tínhamos uma previsão orçamentária para, baseado naquilo que o Galileu gastava, de R$ 1,4 milhão, R$ 250 mil, mas o Galileu era um hospital pronto. E a Prefeitura era um convênio a mais que o Galileu prestava serviço. Completamente diferente da realidade da Santa Casa. A realidade da Santa Casa, nós estamos construindo um hospital. Então, além de a gente comprar serviço, nós estamos fazendo ainda a subvenção da administrativa. Até que o hospital tenha a sua autonomia física e financeira, que é o objetivo de chegar até fevereiro de 2018, quando acaba a requisição administrativa. E nós estamos preparando o hospital para que ele tenha a ferramenta para isso. Mas aqui, só para você ver, que nós já gastamos 100% do orçamento. Então, significa que eu tenho que ter dotação orçamentária nova para contemplar isso. E onde estão surgindo as dotações orçamentárias novas? redimensionando o equipamento de saúde que eu tinha. Então, começa a ver aqui. O Edu uma vez perguntou para mim, na última audiência, de onde você vai arrumar o dinheiro? Lembra dessa pergunta que você fez no primeiro quatrimestre? Você lembra? Então, o dinheiro começa a aparecer agora, sem perda de serviço. Valorizando a nossa Santa Casa. Você tem 660 funcionários, é isso? 660 funcionários. 663 hoje. Não precisa pôr nome, não pôr nada. Esquece o hora extra, esquece tudo. Manda para a gente quanto é a folha desse 663. Sem ninguém fazer nada, esquece. Passa esse valor para a Câmara. Mas com os encargos? Faz. Você manda ele puro e eu ponho encargo em cima. Fica à vontade. Mas sabe o que acontece, vereador? Quando vai ser feita a folha de pagamento, a folha de pagamento vem com os proventos do funcionário. Ela já vem englobada isso. Eu teria que desmembrar isso. Aí quem vai fazer isso vai ser a secretária de administração. Eu peço e mando. Faz para a administração. O cidadão lá, o Viola, ele é o secretário. Ele está lá na folha da saúde. Ele recebe X, ela recebe Y. Manda isso para a Câmara. Para a gente fazer uma análise sintética. Sem os encargos todos. Sem nada. Sem encargos, sem orar, sem nada. Porque assim, se ele é fixo, ele é fixo. Ele custa aquilo. O que ele pode custar é a mais. É que o salário base já está no portal da transparência. Não, mas se não, eu vou ter que computar lá. Se você compilar e pegar os dados, manda. Custa X. Eu posso fazer sem problema nenhum. Você anota aí. Salário mensal. Sem encargos, sem hora extra, sem nada. É, porque a gente só tem aqui. É, o que eu tenho aqui é um custo. O slide 8,6. O slide 8,6 eu tenho aqui. É, só que aqui tem INSS e fundo de garantia. É, o meu também é. Aqui. Despesas com pessoal e encargos, tá? Salário, INSS e fundo de garantia. O que você está querendo é sem o INSS e o fundo de garantia. Ah, se tem hora extra, está embutido aqui. Nós queremos a folha seca, Viola. O cidadão foi contratado por X, ele não vai receber mais nada. Hora extra, nada. Quanto que ele custa? Esse é o custo fixo. O que você tem e nos apresenta são os custos variáveis. É esse o número que a gente, eu gostaria de dar uma olhada. Tá bom. Bom, tudo bem? Então, assim, nós chegamos no final da nossa apresentação. E antes de finalizar a apresentação, eu queria então trazer para vocês agora o portal da saúde, que já está no site da Prefeitura de Vinhedo. e eu queria chamar o Paulo aqui, que é o nosso TI, TI, para que apresente a vocês hoje. Ele vai colocar no telão e eu vou falar um pouquinho, eu vou ficar em pé sobre isso, tá? Não, registra, não. Não, não. Tem gente que encalhado. Eu vou falar um pouquinho. Não, não. Tem gente que encalhar o nosso time. Tem gente que encalhar o nosso site. Tem gente que encalhar. Tem gente que encalhar. Está no ar, então vai estar linkado. Eu estava esperando essa apresentação de hoje. Quando nós fizemos o estudo da nossa empresa que fornece o software para a digestão, que é a maestro, nós ampliamos os serviços oferecidos. E um deles foi voltado para ampliar cada vez mais a transparência dos dados da saúde de Vinhedo. Então, a partir de hoje ou de amanhã, quando for liberado, nós vamos ter agora aqui o que nós chamamos de saúde transparente. Você vai entrar no site da prefeitura e você vai lá na pasta da saúde e você vai ter lá dados da saúde. Ah, já está no ar. Aí, já está no ar. Pronto. Só não está linkado no site. Mas já está no ar. Então, agora a população de Vinhedo, os vereadores, qualquer pessoa do Brasil vai poder acessar os dados da nossa secretaria em tempo real. Tempo real que estou falando assim, tempo real de um mês atrás. Porque você precisa copilar os dados daquele mês, analisar aqueles dados e depois mandar para a empresa que põe no ar. Então, por exemplo, é aqui nós colocamos as principais unidades de saúde de Vinhedo com o número de atendimento no mês de setembro. Sobe mais o gráfico. Então, se você quiser saber quantos pacientes foram atendidos... Baixa um pouquinho, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Quero no gráfico já. Você quer saber quantos pacientes foram atendidos no Posto de Saúde do Planalto no mês de setembro? Está aqui. 2.907 pessoas. Desculpa, na UPA. Na UPA. Você vai passar o dado e você vai ter aqui o número de atendimento do pronto atendimento. 2.907. Policlínica da Capela. Vai com o gráfico para cá. 1.488. E assim por diante, você tem todas as unidades básicas de saúde aqui. Vamos fazer um outro estudo. Passa o relatório aqui. O relatório aqui. Desce o relatório. Então, você vai ter essa apresentação em gráfico e você também vai ter essa apresentação em uma tabela. Totalizando, então, o número de procedimentos realizados nessas unidades. Passa para baixo. Principais especialidades de atendimento. Então, médico clínico geral, médico pediatra. Aqui de pronto atendimento, tá? Médico clínico ambulatorial, cirurgião dentista, médico ginecológico. Então, aqui você vai ter todos os dados em tempo real da saúde de Vinhedo. Vamos lá. Vamos dar outra opção. Medicamentos. Vamos lá no medicamentos. Medicamentos distribuídos. Então, aqui eu tenho medicamentos distribuídos no ano 2017. Média de usuários atendidos na farmácia por mês. 6.858 usuários. Média de usuários atendidos na farmácia por dia. 228 pessoas. Pode subir. Vamos lá. Dá isso aqui. Vamos lá. Principais saídas de insumo. Então, você vai ter todos os medicamentos e os principais aqui. Losartana, omeprazol, simvastatina. Distribuídos. Os principais. Seringas para insulina, captopril, sertralina. Então, você vai saber quantos medicamentos naquele mês, desses daqui, você está distribuindo para a população de Vinhedo. Média de insumos dispensados por mês. 437 mil. Média de insumos dispensados por dia. 14 mil. Vamos lá. Medicamentos retirados por unidade de saúde. Então, nós temos aqui na Policlínica da Capela, ela é o top 10, né? Retira esse medicamento lá. Então, foi retirado na Policlínica 71 mil medicamentos no mês de setembro. Na Farmácia Municipal, 56, 318. Na Policlínica de Saúde do Planalto, 20 mil. E aí, por diante, tá? Vamos o que mais? Diagnóstico. Vamos aqui nos exames de diagnóstico. Mês de setembro. Aqui, foram, então, realizados 6.223 exames diagnósticos. Principais diagnósticos por ocorrência. Sobe o gráfico para mim, que eu não estou vendo aqui embaixo. Exames médicos gerais. Hipertensos. Exames de rotina de criança. Exames ginecológicos. Então, nós vamos poder agora analisar em tempo real, a realidade de vinhedo. São os SIDs aqui, que a gente coloca. Por que as pessoas estão procurando a unidade básica de saúde? Quais são as doenças que fazem as pessoas procurar a unidade básica de saúde? Vamos aqui em exames realizados. Então, por dia, o que você vai fazer? É, põe agosto. Tá bom. Agosto e agosto. No mês de agosto, foram realizados por dia, em vinhedo, 1.058 exames. Por dia, em vinhedo. Por mês, 32.810 exames. Por ano, 266.000 exames. Pode subir. Vamos ver a tabelinha. Aparece a tabelinha para a gente? É, olha lá. Que exames são? Agora nós vamos entender a nossa saúde. Hemograma. Creatinina. Glicose. Urina. Ureia. Hormônio de tireoide. Exame de colesterol. Exame de triglicérides. Enzimas hepáticas. Você pode depois selecionar outros tipos de exames. Se você quiser ver alguma coisa específica, você entra aqui, você navega agora e você pode agora, de uma forma bem educada, brincar com esse sistema aqui. Então, aquela ideia de que a população não sabe o que acontece vinhedo, agora não tem mais como não saber. Isso acontece todo dia. O que nós fizemos? Nós tiramos de dentro da Secretaria de Saúde os números que nós trabalhamos todos os dias. quando nós tomamos uma atitude, nós tomamos baseado nesses números. Então, para melhorar a comunicação da Secretaria, da Prefeitura, o prefeito Jaime pediu que nós colocássemos isso em prática. Então, nós temos esses dados todos os dias. Nós trabalhamos todos os dias com esses dados, que são estudos epidemiológicos, estatísticas e tal. Só que agora nós estamos colocando para a população de vinhedo. Aqui a gente corre dois riscos. O risco bom é da população entender. E o risco ruim é que vai aumentar um monte de perguntas para tentar entender o que são esses números. Porque quando você põe números, as pessoas vão querer entender esses números. E nós estamos prontos para responder essas perguntas. Mas mais transparência que isso hoje, não existe. Você pensa em colocar no site, eu sei que já tem isso no Portal da Transparência, mas de repente unificar a questão dos medicamentos que estão faltando. Então, nos medicamentos que estão faltando, nós já temos isso alimentado mês a mês. Inclusive, não somente da Remume, quanto aqueles que são de alta complexidade, que o Estado está mandando um relatório mensal para a gente agora. Está atrasado, por que está atrasado, e nós também inserimos isso lá. Esse sistema permite isso? Saber qual está em falta ou não? Não, não porque é baseado em atendimento. Ah, é porque é baseado em atendimento do mês anterior. Uma prestação de contas. É uma prestação de contas do mês anterior. Vamos ver, baixa mais. A gente pode ver, por exemplo, tomografia? Você consegue localizar o número de tomografias realizadas? Ainda não. No meu BI de gestão está, mas nessa aqui ainda não está. Então, olha, só desses exames aqui, foram feitos 32.810. São os principais, gente. Nós temos ali, são mais de, sei lá, mais de 200 exames diferentes. Se você colocar uma tabela de 200 aqui, não vai aparecer. A gente está selecionando os principais. Mas você pode fazer uma pesquisa específica, não pode? Vamos lá, passa para a tabela 3. Olha lá, aí, urocultura, urina, PSA da próstata, VDRL da sífilis, ferritina para avistar anemia, vitamina D. E aí você vai, aí você tem tudo aqui agora. Tudo, tudo que é feito na rede agora vocês vão ter no site. Chamado saúde e transparência. Então, esses números sempre tivemos, só que agora nós estamos colocando para a população de Vinhedo, para vocês vereadores, para qualquer pessoa que quiser estudar a saúde de Vinhedo como está. Vamos ver aqui. Vacinas aplicadas. Vamos lá em vacinas. Foram feitas, foram atendidos 464 usuários. Foram aplicadas 794 vacinas. Sobe. Uma média de 26 vacinas por dia. E aqui nós vamos ver quais são as vacinas, os locais onde foram aplicadas mais vacinas. Policlínica, Planalto, Centro Médico. Nós estamos fazendo vacina em todos os locais. Todas. Todas as vacinas. O sistema alimenta todos. Desce um pouquinho. A gente consegue ver por vacina ou só no meu BI? Aí, principais vacinas. Aí, ó. Contra a febre amarela. Foram feitas no mês de agosto, 88. Meningo C. Então, às vezes, vocês me perguntam, está tendo tal vacina na rede? Entra agora no site e você vai ver se está tendo vacina ou não. Entendeu? Não, agora eu respondo, entra no site, que você vai ver lá no site, que lá tem no site. Porque eu também não sei tudo de cor. Então, olha aqui, olha que legal que vocês vão ter isso. Olha que legal que está tendo aqui. Isso, exatamente. A gente vai continuar perguntando. Eu gostaria que a gente vai ser em tempo real, mas o sistema não é alimentado dessa forma ainda. Os dados da saúde são consolidados por competência. E é o técnico falando. Por isso que a gente não tem... Nós temos uma castração? Ainda não tem, né? A castração vai para o portal da transparência. Vai. Mas aqui nesse sistema também vai ter. É, porque a fila vai estar no portal da transparência. Até para não dar esse problema. Mas aqui vai ser a prestação de contas que aconteceram. Vamos lá. Não, senhora, só um minutinho, eu estou falando. Espera aí. Não tem licença agora. Dá licença. Vamos lá, gente, por favor. Vamos concentrar que nós estamos no tempo aqui. Senhor presidente, por favor. Não está enterrado ainda. Platéria, por favor. Não, por favor. Tenha os dois minutos depois. Continue, secretária, por favor. Com todo o respeito, por favor, silêncio. Por favor, silêncio. Viola, está dentro do cronograma do trabalho. Por favor, Viola, pode continuar. Continue, por favor. Senhor presidente, eu aprendi na minha casa que quando uma pessoa está falando, a outra não fala. Enquanto ela estiver falando, eu não vou falar. Só uma colocação, presidente. Eu fiz uma pergunta ao secretário durante a apresentação, na qual ele se comprometeu a me dar uma resposta, no final, é o que ele está cumprindo. Por favor, presidente. Com certeza, é isso mesmo. Por favor, silêncio. Por favor. A última vez que eu vou pedir, senão vou pedir para se retirar do recinto. Continua, por favor. Vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso foco. Das vacinas. Abaixa mais um pouquinho as vacinas aqui para mim. E aqui, então, sai o relatório das vacinas aplicadas. Então, conta febre amarela, 88. Meningo C, 84. Pneumocóxia, 10, 73. Dupla adulto, 70. Contra o polio, 66. A polioral, 39. Então, o total geral das vacinas aqui desse grupo, 794. Mas passa aqui a 2 aqui. Nós temos outras vacinas. Olha lá. HPV. Gente, HPV tem que pedir para os adolescentes irem fazer a vacina do HPV. Está aberto até adolescentes de 17 ou 18 anos para fazer HPV. Então, a gente pode fazer isso. Vamos aproveitar essas vacinas. É importantíssimo. É aqui que nós estamos fazendo medicina. Aqui nós estamos fazendo prevenção de doença. Tem uma campanha na educação a respeito dessa daí, doutor? Sim, 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 sim. Hepatite A, 28. Rotavírus. Tetraviral. Atríplice. BCG. Influência. Varicela. Olha quanta coisa hoje nós temos no site hoje. Para a população se sentir segura. A Secretaria continua trabalhando e continua trabalhando firme. Vamos ver aqui. Dentro dos exames realizados... HPV é para meninos. É, para meninos, exatamente. HPV hoje não é só para meninas, não. HPV é para meninos também, tá? Você consegue ver os exames de ultrassom, por exemplo? Você filtra aí por ultrassom? Só colocou o laboratório ainda. Mas nós vamos ter exames de ultrassom, vamos ter tomografia, vamos ter todos os outros exames, tá? Então, deu para entender agora? Isso daqui é uma ferramenta de trabalho muito importante. Tudo, vai ter tudo. Inclusive, nós vamos colocar internações hospitalares também aqui. As internações hospitalares também vão estar aqui. Tem já a internação? Internação hospitalar? É, nós vamos trabalhar com a taxa de otimização de leito hospitalar. Então, até, inclusive, eles vão saber quantas pessoas estão internadas na Santa Casa. Olha lá. Procedimentos por unidade. Coleta de material, exame de laboratório, glicemia capilar, raspagem, aferição de pressão, radiografias. E aí você tem todos... Pode descer um pouquinho. Põe aqui no raio-x, radiografia de tórax. Esse daqui? Aí, radiografia de tórax, isso daqui foi feito na UPA. Na UPA. E se quiser imprimir, pode imprimir. Então, assim, hoje não existe uma forma mais transparente de você trabalhar do que essa. Não existe. Nós só não podemos colocar nome de paciente. O vereador Sandra Rebeck também questionou se nós poderíamos colocar em tempo real a fila dos exames. Nós não podemos fazer isso. É sigilo profissional. Você não pode colocar nome de paciente na fila. E mesmo que você criasse uma fila na saúde, a fila na saúde não é respeitada como uma fila de creche. Porque o evento saúde, ele é determinado pelo momento e pela gravidade da doença. Eu tenho um paciente, às vezes, que precisa de uma tomografia por uma investigação de uma dor. Mas eu tenho um paciente que precisa da mesma tomografia por uma investigação de um câncer. Eu tenho que passar ele na frente. Então, por mais que você tentasse criar uma fila, nós não conseguimos criar uma fila. Mas nós conseguimos trazer, transformar o serviço da saúde em números. Mas vocês não podem nunca esquecer que é por trás de cada número, tem um paciente, tem um tratamento. Então, mais transparência que isso, hoje, não existe. Não existe. Isso é uma inovação. Eu acredito que na Vinhedo, na região metropolitana de Campinas, das regiões que nos cercam aqui, deve ser a primeira a fornecer esse tipo de informação para a população de Vinhedo. Então, seu presidente, essa era uma ferramenta que eu queria trazer, e queria que fosse apresentada na audiência pública de saúde, porque vai estar disponível agora no site da Prefeitura para todos os vinhedenses. No qual foi a pergunta do vereador Rubens Nunes? No qual foi a pergunta do vereador Rubens Nunes? Alguma mais explicação de vocês? Então, só seguindo o roteiro. Franqueio a palavra aos inscritos do livro por 20 minutos, obedecendo a ordem de inscrição, tendo interpelado cinco minutos para responder e não podendo ser aparteado. Tem algum inscrito do livro? Não tem. Não havendo mais inscritos para manifestar, se franqueio a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar. Vereador Edu, por favor. Gente, eu não vou... Na verdade, eu tenho... Infelizmente, eu tenho que sair. Eu estou com um probleminha na empresa e depois a gente vai fazendo as perguntas. Obrigado pela apresentação. E desculpa sair um pouquinho antes, está bom? Vereador Rubens Nunes. Primeiro, já até... Já vamos antecipar os sinais, meu presidente. Só quero cumprimentar. Eu acho que, assim, quando nós nos colocamos a ser gestores públicos, seja na Casa de Lei, seja nas secretarias, seja no Executivo, nós sabemos da importância de críticas e cumprimentos. Temos que diferenciar o que é críticas construtivas. E percebo aqui, Viola, e aí me sinto na obrigação de cumprimentar a sua equipe, até porque eu percebo que o principal comunismo de vocês é com a população. Críticas tem que ter. É importante para o crescimento. Tem crítica nessa Casa em relação às secretarias? Tem, vai continuar tendo, porque eu acho que é importante para o crescimento. E percebo que vocês têm assimilado isso e procurado dar uma resposta. Infelizmente, nós vamos encontrar algumas pessoas que só sabem jogar pedra e não ajudar a construir. Mas também isso faz parte do contexto. Eu acho que Deus prepara os momentos para cada um. E temos que saber aproveitar aquele momento. Eu acho que esse é o momento que nós vamos dar a resposta à população de Vinhedo. Quando eu discuto aqui, eu falo o quê? A preocupação primordial é o atendimento ao povo de Vinhedo. Então, cumprimento pela apresentação, bem transparente. E fiz questão de perguntar do portal, porque eu achei que é um canal importante que nós temos cobrado nessa Casa. Então, parabéns pela iniciativa. vereador Macaxeira. Obrigado, Verena. Primeiro, Viola, quero agradecer a você e toda a sua equipe, a sua equipe, a sua crescimento. Ainda tenho mais dois anos, não é, Marcio? Nossa comissão. Esperamos que, nesses dois anos, a gente já deixe a saúde de Vinhedo naquele eixo, no caminho certo. O que a população espera da gente? Você, como secretário, que tem todo o meu apoio aí, tenho te cobrado, algumas coisas, não sou de usar redes sociais, vou diretamente a você. Agora eu posso não ser legal, outras horas ser legal, mas ter me atendido na medida do possível e agradeço também. Estamos juntos aí nessa caminhada. Conta comigo. Vereadora Flávia. Muito obrigado, vereador. Eu acredito que o Rubens Nunes já falou, que todo mundo aqui deveria estar falando, com relação ao que o Edu falou, de ter jogado a situação ou a notícia de uma maneira errônea, eu até acredito que houve, sim, isso por parte, não só a sua, mas o Executivo. Mas, quando a gente se interessa em saber do assunto, nós conversamos quantas vezes em particular sobre isso? E eu tinha certeza que nós íamos chegar hoje com uma apresentação dessa muito mais clara, então, eu acho que também tem que haver o interesse da procura, da pesquisa, do acompanhamento do trabalho, que a gente esteve lá na Santa Casa, fazendo a visita, sai um murmurinho totalmente contra que nós estamos apoiando, que nós estamos querendo que a UPA feche, não é isso, nós estamos acompanhando o trabalho para que a gente possa chegar em um nível desse e daqui para frente melhorar. Então, é obrigação do vereador fiscalizar, mas também buscar informações. Obrigado, vereadora. Agora, falas dos vereadores já foram completas. Agora, eu vou abrir, caso tenha ficado alguma dúvida perante o público, concedo a palavra aos interessados por até dois minutos. Para a manifestação, os interessados, levante a mão e se dirigam ao microfone para que fique registrado na ata eletrônica por dois minutos. Conrado, você pode acompanhar para a gente? Alô. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Bom dia, trabalhadores da Secretaria de Saúde. Bom dia aos vereadores e aos presentes aqui. Primeiro, eu queria registrar o meu repúdio a essa inversão da pauta aqui, da ordem do dia, porque, segundo a ordem do dia, fala primeiro a população e depois os vereadores. Então, essa inversão, eu quero que fique registrada. Isso me parece algo intencional. segundo, eu gostaria de fazer uso das próprias palavras do doutor Viola quando ele diz que a gente está vivendo um momento excepcional. Realmente, estamos vivendo um momento excepcional e nós estamos assistindo a quebra de direitos adquiridos ao longo de muitos anos. Eu sou servidora pública há mais de 20 anos. Hoje, eu estou aqui como representante do Sindicato dos Servidores e gostaria de lembrar de algumas lutas que nós travamos ao longo desse ano. A primeira delas foi com relação ao CAPES. O CAPES, o doutor avalia que o CAPES foi, sofreu essa mudança no atendimento, essa diminuição no atendimento por conta de uma otimização, foi um outro termo que o doutor Viola usou, refinamento do atendimento. Eu quero lembrar que o CAPES perdeu a busca ativa, que era um serviço essencial para eles trazerem novos pacientes. O CAPES está em um espaço muito menor do que ele praticava o ano passado. E o CAPES também, alguém pode me arrumar um copo d'água, por favor? O CAPES também perdeu a sala de terapia ocupacional, teve o serviço de farmácia desestruturado. Essas questões eu acho importantes para avaliar o impacto dessa ausência do serviço na população. Com relação à secretaria como um todo, só para finalizar, eu gostaria de lembrar, numa reunião... Mais alguns segundos só, hein? Obrigada. Numa reunião, o doutor Viola falou que os equipamentos da prefeitura, o que eu digo são aqueles... Cadeira para odontológica, são também aparelhos oftalmológicos para consulta, que eles estão todos sucateados, que eles precisam ser comprados, que não compensa consertar. Isso foi a fala do doutor Viola numa reunião com a diretoria do sindicato. Eu não vi nessa apresentação nenhum tipo de preocupação com esses equipamentos. Outra questão é com relação ao número de atendimentos, a rede faz muitos atendimentos, mas qual é a relação entre o número de atendimentos por profissional? Eu ouvi de funcionária gratificada que o objetivo é chegar a um nível de convênios, 15 minutos por consulta. Isso foi de dentro da própria equipe da secretaria. Como é que nós vamos precarizar o atendimento por favor, seu tempo se esgotou. Na próxima, por favor, se inscreva, que tem 20 minutos para se falar, se inscreve na secretaria da saúde. Você me desculpe, mas eu tenho que seguir o regimento. Eu não estou vendo ninguém mais inscrito aqui. Será que eu não poderia usar esse tempo? Me desculpe, como você quer o respeito, eu respeito também. É o seguinte, apenas sigo o roteiro, estou seguindo o que manda o regimento interno. Você me desculpe, só mais um minutinho. Por favor. Só a última fala. Não, não, você me desculpa, na próxima você fala e se inscreva. A partir é assim, dê o respeito, tem, olha, eu tenho que se inscrever, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu acho que, Viola, você pode responder e me desculpa, na próxima, se inscreva antes, você tem 20 minutos. Não podemos fugir do roteiro e o que manda a Câmara Municipal. por favor. Vereador, eu respeito demais a Virginia como pessoa, inclusive fui médico dela, ela sabe disso, continua respeitando do mesmo jeito, acho que a função que a gente exerce é diferente da pessoa que exerce a função. Eu separo muito bem as duas coisas. E a gente, às vezes, concorda da forma como exerce a função e às vezes discorda. E eu, particularmente, eu discordo completamente do jeito que ela exerce. Minha função. Mas é minha opinião. E ela também não concorda comigo. Acabou. Mas, não, faz parte do seu questionamento. Sabe por que faz parte do seu questionamento? Faz parte do seu questionamento, sim. Porque você chega... Por favor, nós escutamos você falar, por favor. Você chega e fala, você chega e fala que um funcionário da saúde disse que nós vamos chegar a índices de convênio. Eu gostaria de saber como é que a presidente do sindicato teria coragem de dar o nome dessa pessoa? Por favor. Não tem, não tem, não tem. Se tivesse a coragem de dar o nome da funcionária, eu falaria. Por favor, por favor, eu vou encerrar a sessão. Falo mais uma vez, tenho o sistema de inscrição para falar. Na próxima apresentação da audiência pública, se inscreva na Secretaria da Saúde, terá 20 minutos. Nós os respeitamos, principalmente o público que está aí, na hora que teve a liberação para falar, nós ouvimos, ficamos em silêncio. Por favor, quando aqui fala, aí, por favor, silêncio. Eu quero... Eu, olha, eu nem vou responder, eu nem vou responder que eu apenas, eu nem vou responder e perder o tempo porque eu apenas sigo o regimento, apenas sigo o regimento. Se você uma hora quiser saber o regimento e a maneira que é o roteiro, nós passamos a... Eu presido essa sessão e peço o respeito. Saia a candidata à vereadora, tenha voto, ele põe, vai subir aqui para poder falar o que quiser. Tá? Se inscreva. Bom, me desculpa, internautas que não estão assistindo e também, sobre esse fato. Eu acho que o respeito é bom, é para todos. Daí está aí, a gente não quer ser ofensivo a ninguém também, mas também nós não podemos ser ofendidos. Essa presidência, antes de encerrar os trabalhos... Essa presidência, antes de encerrar os trabalhos da presente audiência, quero estender os agradecimentos a todos os vereadores que esteve hoje presente. Doutor Alexandre Viola, secretário. A toda a sua equipe presente, que a gente acaba até se perdendo quando a gente... Também ao Flávio, a Érica, a Isabela, Neila. Também, não posso aqui também deixar de agradecer o público presente, a Rayane, que está presente e sempre na área da saúde também, né, Rayane? Aí, presente, estava aí, ou Tigela, enfim, a todos aí. queiram, portanto, receber nossas respeitosas saudações, declarando encerrado os trabalhos dessa audiência pública. Um bom dia a todos. é... claro... eu... E aí E aí